Olá, Cassiano Bittencourt pelo Compom da Tese. Essa semana eu tive um pouco doente, então peço desculpas, a gente não teve análise de empresa a semana toda. De fato, a coisa começou a complicar no final da terça-feira e aí eu fiquei um pouco off. E só acompanhando o mercado, lendo notícia, podcast, a parte mais relevante ali, que é justamente acompanhar o mercado como um todo, setores, macro, micro, geopolítica, e dê uma aliviada na questão de produzir os vídeos que dão um trabalho, dão um desgaste do caramba. E não é propriamente aqui o prioritário, dado que a gente já tem todas as análises do portfólio no canal e algumas a mais. A gente sempre começa com um disclaimer, o que eu falo aqui, minha opinião sobre investimento, nada além da minha forma de investir, o meu portfólio aberto, minhas operações. Então não é de qualquer forma, um modo em geral, indicação de compra ou venda, de qualquer ativo do mercado financeiro, como sempre. As notícias que eu referencio aqui embaixo, na descrição, e aqui a gente tem o que eu vejo de mais relevante no mercado financeiro, essa semana que me chamou a atenção como informação. Fora o que a gente tem nos stories do canal e do Instagram, a gente começa com a área mais abrangente ali, Starlink, que é uma operação que a gente acompanha há algum tempo, do Elon Musk, recebendo autorização para oferecer internet em aviões, barcos, automóveis, o que é mais um andamento na evolução daquela rede de satélites para prover internet. É algo que eu gosto de acompanhar, porque eu acho que tem uma tendência ali bem relevante de como a gente deve ver internet no futuro. Então eu gosto ali de manter a proximidade, mas por curiosidade do que qualquer outra coisa nesse momento. A BioNTech, a Pfizer, começando a testar a vacina universal contra o coronavírus, contra o Covid, algo bem positivo, se a gente tiver uma vacina que cubra ali todas as possíveis variantes, facilita bastante o trabalho de imunização da população como um todo. Por telefone, o Putin garantindo o Bolsonaro, que vai continuar seguindo, fornecendo fertilizante, que tira da nossa cabeça isso diretamente do Kremlin, a informação. Isso deixa a gente mais tranquilo ainda com relação a uma possibilidade de simplesmente acabar com o fornecimento de fertilizante. Então assim, é algo aí que vem justamente para reforçar aquele pânico generalizado com vai acabar fertilizante, não vai ter como plantar um delta ampliado além do que a galera que falou aquilo no começo conseguia prever, ou que volta a reforçar papagaiada de pirata contínua. Então a gente vê aqui que a gente já teve o recebimento para a próxima safra. Devemos ter a continuidade disso. Falando de ativos que não estão no portfólio, o TC, o antigo Traders Club, passando aí por uma situação de aparentemente estar sendo investigada pela CVM e a matéria do Brasil Journal mais aprofundada aqui embaixo, falando do vídeo que foi publicado, todo o bafafá, a negação deles e por aí vai. Não sei se é real, se não é real. O ponto é que foi uma informação ali que eu acho que é bem relevante. O ativo caiu 27% naquele dia, então é algo aí para olhar para quem tiver curiosidade de saber mais. Não está no portfólio, não tem qualquer relação com o ativo. Passando para os ativos do portfólio, a energia arrematando o maior lote em leilão de projetos de transmissão de energia. Por que eu cito isso aqui? Eu não sou de citar questões pontuais ali, operacionais de operação, mas essa daqui levantou todo um burburinho no mercado. Não, não vejo a alavancagem como alta. Não, não acho que isso aqui pressiona a alavancagem. Não, não vejo como problema. É só um aumento ali da capacidade de investimento da operação e da continuidade de expansão dos investimentos da operação. A gente estava ali com os projetos começando a secar de investimentos mais longo prazo, especialmente o que a gente tinha de restante era mais vinculado à energia sustentável. Acho que isso aqui vem para justamente ampliar aquela área de redes que é muito vinculada à distribuição, ampliando a transmissão. Mais do que isso, transmissão é um projeto de investimento consideravelmente tranquilo de lidar. Uma vez que você saiba fazer o projeto, a partir do momento que você energiza ele, é basicamente manter aquilo ali funcionando. É uma cash call, é uma vaquinha de grana. Então, é uma das formas menos inseguras de se investir no setor de energia. É uma operação bem garantida, vejo zero de problema, mas volto a reforçar. O mercado também falou mal da SEB quando foi comprada. Falou que tinha problema de governança quando se estabeleceu aquele processo de pagamento de royalties para a matriz visando ganho tributário. Então, assim, é leitura atrás de leitura equivocada com relação à operação. Continua muito tranquilo. A Ambi para anunciando o controle de aquisição, a aquisição do controle da Bioenvi, de análise ambiental. E, na sequência, eles criando uma empresa de certificação que vai conceder o selo verde. Então, dois movimentos no sentido de ampliar o escopo de atuação de leve, mas, na verdade, ampliar a capacidade deles de atuar justamente vinculados à ESG, Environment, Social e Governance, que é o que a gente tem ali da operação social, ambiental e de governança. Então, a operação indo muito positivamente naquela direção que era já o esperado de ampliação das operações e ganho de capacidade operacional nesse setor. A britânica de private equity, Actis, comprando 10% da ômega de energia. Essa não é propriamente a parte mais relevante. A parte mais relevante é a garantia de fortes investimentos ali, se não me engano, 850 milhões de reais, exatamente, que vai ser investido, com a possibilidade de outros projetos nos Estados Unidos, com outro parceiro, de 500 milhões de dólares para a operação, criação ali, né, desenvolvimento de projetos nos Estados Unidos e, na sequência, a gente já tem o anúncio de um início de implantação de projeto eólico nos Estados Unidos pela ômega, que deve atingir a capacidade de 531 megawatts até o final de 2023 no Texas. Então, a operação indo numa direção bem positiva, a ômega de energia, a ômega de energia de expansão, isso daqui resultou num aumento ali do preço do ativo mais forte no dia. Eu acho que, assim, só vem para reforçar o crescimento agressivo da operação e a capacidade deles de continuarem evoluindo e investindo, mesmo em período de juros mais alto, tá? A operação é muito, muito positiva e volto a reforçar, assim, é uma das operações que está descontada ali no portfólio, que eu vejo como muito interessante médio e longo prazo. A Fleury, acertando a compra da Hermia Pardini, então a gente deve aí virar uma operação consideravelmente maior. Ora, uma parte que eu achei muito interessante na teleconferência é justamente quando a gente coloca ali o overlap, quando a gente coloca a sobreposição da parte geográfica da Fleury e da Hermia Pardini, que não só é uma operação mais vinculada à baixa renda do que explande o escopo geral da nossa operação, mas geograficamente tem muito pouca área competidora ali, muito pouca área de redundância, então eles estão muito mais localizados em áreas que agregam geograficamente do que áreas que competem geograficamente. Acho que aquilo ali mostra um dos pontos bem positivos aí com a compra da Hermia Pardini pela Fleury. Acho que é justamente o andamento mais positivo naquele direcionamento de virar um one-stop shop de saúde, ampliação. A parte ali de lab-to-lab, serviços, laboratório para laboratório, onde a Hermia Pardini terceiriza toda aquela parte técnica de operação em laboratório é muito forte na Hermia Pardini, muito fraquinha, muito pequena na Fleury. Ao contrário disso, o laboratorial próprio é muito mais forte na Fleury e muito menos forte na Hermia Pardini. Tudo isso explicado na apresentação que está no site da Fleury. Acho que é uma baita de uma operação que agrega bastante para a operação como um todo. Médio e longo prazo deve ser muito, muito positivo aqui, mas volto a reforçar a continuidade daquele andamento de crescimento e evolução da operação como um todo. A Klabin, obtendo reconhecimento da Embrapa por controle biológico de pragas, acho que mais um ponto é que mostra a Klabin com aquele ganho não só pela capacidade de produção de papel e embalagem, mas também pela evolução tecnológica que ela tem nos desenvolvimentos ali, nos laboratórios deles de ganho de eficiência, de produção de papéis diferentes, de evolução em coisas que possam ajudar não só a parte final do produto final, mas a parte anterior de vínculo com o agro ali. Então acho que é bem positivo, não é algo que mova montanhas, mas é mais um ponto interessante aqui para a operação que está no portfólio. Passando para os podcasts, a gente tem, primeiramente, The Supreme Court overturns Roe v. Wade, que é justamente do The Journal, do Wall Street Journal, falando sobre o retorno da legislação que regulamentava e garantia a não proibição em estados do aborto. Então acho que isso daqui dá uma explicação bem aprofundada, mesmo que de forma resumida ali, do que aquilo ali significa, de qual é a relevância daquilo, acho que é importante, é uma perda violenta de direito, veio acompanhada agora essa semana de mais várias regressões indo na direção da era medieval da Suprema Corte americana, tanto com relação à IPA, não liberando eles o controle mais forte com relação ao aquecimento global, quanto com relação a não dar direito, semana retrasada, se não me engano, não dar direito ao estado de Nova York de controle de porte de arma fora de casa, porte de arma escondida, quanto teve mais uma decisão que foi bem negativa também com relação a, agora me foge, mas foi mais uma decisão num direcionamento bem, bem retrocedendo direitos em geral, tá, indo numa direção de, não de conservadorismo, mas de retorno no tempo, tá, acho que isso daqui é bem interessante e por último, tá, o What's Your Problem é um podcast que eu peguei novo, tá, tem vários episódios já lá, é um podcast que me chamou atenção, eu vi a propaganda em outro podcast e ele basicamente vai para empreendedores que tinham um problema muito grande, que estão desenvolvendo uma solução para aquele problema e procuram justamente compreender como é que é esse processo de solução da decisão, então tem dois deles que me chamaram mais atenção aqui, um, turning cells into tiny factories, ou seja, transformando células em pequenas fábricas, que é justamente sobre a prática de atuação com levedura, diga de passagem a Clara Food, que tem participação aí, que a Minerva tem participação, é uma das que usa levedura para produção de proteína animal, por exemplo, tá, no caso ali de ovo, tá, mas que pode ser explorado para outras áreas, aqui ele discutindo o problema da minha capacidade de transformar com uma empreendedora, de transformar células em produtores de basicamente qualquer coisa, e a segunda é squeezing the entire internet into shoebox, que é justamente falando da capacidade de armazenamento de dados no DNA, nas moléculas de DNA, tá, a gente basicamente, ali um exemplo que ele dá que me chamou bastante atenção é isso, que a gente conseguiria botar toda a informação da internet como um todo, de tudo que já tem na internet, numa caixinha de sapato, de modo que a gente vê ali o potencial que tem à medida que a gente ganha escala e condições financeiras de fazer aí, de redução de custo, a condição que a gente tem de guardar aquilo ali não só em grande quantidade, num espaço pequeno, mas por um tempo muito mais confiável do que, por exemplo, através de HD, tá, que acaba usando o magnetismo aí para guardar a informação, então você tem um prazo de validade ali de 4, 8 anos para garantia da sobrevivência daquele dado, aqui você poderia facilmente guardar os dados por milênios sem grandes problemas, tá. Por hoje a gente fica por aqui, espero não ter me alongado demais, amanhã a gente não tem nada, no domingo a gente tem o movimento da semana, segunda-feira live, e semana que vem eu devo estar zero novamente, já estou praticamente zero, mas semana que vem eu devo estar zero novamente, justamente para poder pegar mais pesado nas análises e acompanhar mercado e fazer tudo isso da forma que a gente vem fazendo, tá. Vale lembrar que eu quando estou doente ou não doente, ou qualquer coisa que seja de cama, eu não paro de avaliar notícia, não paro de avaliar podcast, então assim, o cerne das coisas, quando vocês vêm me perguntar o acompanhamento do mercado, o que eu estou fazendo no mercado, sempre continua zero. A única coisa que eu geralmente reduzo um pouquinho é justamente a produção de questões que não são um time-sensitive, que não tem problema se eu atrasar um pouquinho, como por exemplo as análises, tá. Um grande beijo a todo mundo precisando de mim, estou sempre no Insta, tá, é só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar boa, se opera como um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo, e até a próxima, até, na verdade, domingo com o movimento da semana. Valeu, galera!